Pessoal, tem história, tá? Aquele ônibus, o que acontece? Um inscrito do canal, aquele ônibus de banda lá, ó O inscrito do canal falou Jefe, esse ônibus aí faz uns 6, 7 anos que foi preso pela Foi preso pela Receita, né? Faz uns 6, 7 anos que foi preso pela Receita Então ele está ali Ele está ali Véi, esses cachorros aqui dá medo, esses cachorros aqui É meio embaçado, hein? Ele está ali Tem que fazer amizade, mano Fazer amizade com ele Que eles é embaçado, hein? Então ele está ali, mas foi apreendido com droga Daí o Nelson, como ele arremata os ônibus É... Aqui, olha lá, a frente dele Depois eu vou mostrar a foto pra vocês Vou fazer um vídeo específico desse ônibus aí Vou fazer um vídeo específico, tá? Desse ônibus aí, que ele foi apreendido com droga E aí o Nelson compra na Receita, né? Mas esse ônibus à frente dele Tudo era do G6 ali, ó Inclusive o farol Parece que já até arrancaram o outro farol lá, ó Aquele dia que eu filmei, estava com o farol, né? Os dois farolos do G6 Os caras já tiram já No transporte de drogas Nós já mostramos aqui na edição regional do Bom Dia São Paulo Que eles tentam esconder o entorpecente da polícia Em compartimentos do carro, como o denso da lataria A primeira vez quase meia tonelada de maconha estava dentro de caixas de som Em um ônibus que tinha o logotipo de uma banda musical O ônibus da banda foi parado na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau Até então a polícia rodoviária só queria saber se a documentação estava tudo ok Só que durante a abordagem aqui na rodovia Os dois homens disseram pra polícia que tinham feito um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Estavam indo pra São Paulo, capital Mas dentro do veículo, não tinham os equipamentos necessários pra se fazer o show Estavam apenas algumas caixas de som Onde foi encontrada quase meia tonelada de maconha Levantou suspeito pelo fato de ser uma banda Ser um ônibus de banda E dentro, haver dois ocupantes E não saber nada referente à música E não ter nenhum instrumento dentro Os homens, um de 30 e outro de 34 anos Vão responder por tráfico internacional de drogas Pegarem Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai E transportariam até a cidade de São Paulo Entramos em contato com o dono da banda Atração O cantor Exoli Pereira dos Santos Ele disse que vendeu o ônibus há seis meses Mas a pessoa que comprou não tirou a pintura com o nome da banda Exoli contou ainda que estava fazendo um show em Santa Catarina E não tem nenhuma relação com o atual dono do ônibus Bem-vindo ao meu comandante Comendo chocolate Quase que eu não consegui falar Olha os macacos aqui, saco aqui Olha aí Correu O saguizinho Não sei se vocês conseguiam ver Dois sagui Sagui? Quati? Sei lá o nome dos pagui Atravessando ali, cara Legal, hein? Tô indo Ô Jeff Onde você tá aí? Vou falar pra vocês Tô voltando em Terra Boa No desmanche Vou buscar um par de potrona Que eu vou colocar na frente do meu ônibus lá É um parzinho de potrona Aí já vim de caminhonetinha, né? Vou colocar a montana do meu pai Peguei emprestado Do meu pai e do meu irmão, né? Que eles é Eles tem empreendedor, né? Eles mexem de obra Eles mexem com obra Aí eu peguei o carro deles Pra vir aqui Então, pessoal É o seguinte Você que ainda não se inscreveu no meu canal Tá perdendo tempo, hein? Se inscreve aí Deixa seu like Compartilha Comente Você é muito importante no meu canal Sim, você é importante E eu gravo só vídeo gostoso pra vocês aí Então eu vou cortar de novo aqui Falei com o Nelson Eu comprei Ele não me deu Eu comprei Um par de potrona Super barato Aí eu vou escolher Do meu gosto Pra apanhar no branquelo lá na frente Eu vou apanhar duas potronas, né? Em vez de uma Eu vou apanhar duas Aquela lá é bem confortável Mas a gente vai apanhar duas Pra ter mais lugar, né? Pra fechar uns 35 lugares No documento do ônibus Que é 35 lugares, né? Quanto motorista Aí a gente vai meter duas potronas lá Pra ter mais vaga no ônibus Pra quando eu for para as prainhas, né? Pra algum lugar assim ter mais vaga Até mesmo pra quem um dia comprar o branquelo Certo? Vai poder desofluir Essas potronas lá Eu vou dar a original Pra pessoa levar Se ela quiser voltar a original Fica aqui dentro Tô chegando aqui já, pessoal Vou virar a câmera pra vocês aí E é nóis Tô chegando ao Paraíso das Peças Hoje Chegando um pouco mais cedo Ao Paraíso dos ônibus Paraíso das Peças Eu adoro vir nesse lugar É longe de casa Mas eu adoro vir aqui O tempo tá fechando de novo Tomara que não chova Antes Eu conseguir pegar o que eu quero pegar Minhas potroninhas Se tiver mais alguma coisinha Eu vou trazer Né, mano? E eu quero agradecer o Nelsinho A toda a sua família Porque ele é um cara Bem Tem dia que ele tá de boa Tem dia que ele é bonzinho Mas tem dia Olha lá o cemitério Daqui dá pra ver É cemitério, né, mano? O desmanche dos ônibus Olha lá Já tá dando pra ver lá, ó Eu vou ver se eu consigo puxar No Zoom depois pra vocês Mas Assim Eu só tenho a agradecer A pessoa dele Nem tudo ele pode ficar Tando de graça, né, mano? Ele não abriu O desmanche Pra ficar dando coisa de graça Pros outros Só que alguma coisa Eu pego lá E ele nem Às vezes nem cobra, mano Já cansei de vir Com um monte de peça de lá E nem cobrar, tal Gostou da minha pessoa E aí, sabe? Tem dia que ele tá bravo Tem dia que Tem dia que ele não quer Nem conversa Tem dia que tá estressado, né, velho? Porque eu vou falar a verdade Estressa mesmo Tem gente que só sabe Encher o saco Estamos em Montana Montana tá toda suja Não repara Porque é do meu pai, né? Ele é mestre de obra Ele e meu irmão Ele tá trabalhando bem pouco Olha lá O paraíso Eita Paraíso bonito Eu adoro vir nesse lugar Já na hora Tá aí, pessoal Vamos chegar ali primeiro Conversar com os homens E é isso aí É o paraíso dos buzão Mas é o ônibusinho Mais, menino Fui Pessoal, vou descer de carro aí Porque a gente vai procurar, né? Então vai demorar um pouco aqui, né, mano? Deixa eu pôr a minha água aqui Porque depois não pode esquentar a minha água, não Aí, velho Olha aqui, aqueles buzão lá Esses buzão Esse guinche aqui Parece aqueles de São Paulo Deixa eu dar uma olhada nesses carros aqui Esses carros aqui Eu ainda não tinha visto Vamos olhar eles aqui Mostrar aqui pra vocês Entendeu? Já levou embora Porque farol do G6 Vocês sabem que é É difícil de achar, né? Olha aqui Esse ônibus Esse ônibus que virou um guincho, né? Olha aqui Esse aqui era típico de São Paulo, né, mano? Eu vi muito desses ônibusinho aqui Antigo Típico de São Paulo Bem antiguinho, ó Olha aí Os caras carregavam a ferramenta Carregava tudo aqui, ó Olha aí Cabão de extensão aí, ó Você entendeu? Pra ligar o negócio, o pisca Ligar tudo aí, ó Que top Aí aqui tem um avião Aquele avião das antigas, né? Que eu já mostrei dentro pra vocês Esse avião aí Um jatinho Eu já mostrei dentro pra vocês aí Como que é Aqui tem mais um buzão Que chegou Esse buzão aqui também é novo, ó Esse urbano aqui também é novo É um buzão novo Aí, ó Mercedão Então, ó E aqui tem um de Siqueira Tem um de Siqueira Campos Beleza? Já nós mostramos mais um pouquinho pra vocês aí É, pessoal Aí, ó Município de Farol É um diplomata, ó Né? Provavelmente motor Scana Que a gente tem um Volvo B7R, ó Preciso de peça Aquele com mil também Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês Mas vamos filmar Aquele ônibus que era meu Tá lá também Que eu quero mostrar pra vocês Depois Vamos Mostrar aqui, ó Aproveitar Já levar As chaves, né? Mostrar pra vocês aí, ó Aí, ó Olha eles Eles é o segurança, mano Eles vão comigo Mas é até bom, né? Porque ali o cara Acho que arrastou pra tirar As coisas Ó aqui Aqui era um Mercedão, ó Mercedão Parece, né? A frente de um Buscar Um Buscar com o motor dianteiro Aí, arrancado já Depenado Comilzão Com porta aqui, ó Porta aqui Comilzão também Já tá todo desmontado, véi Sobrou mais nada Comilzão Aí, ó Esse Comilzão aqui é um galangiente Era um galangiente Mas aquele Três metros Três metros e oitenta Era o galangiente Três metros E oitenta Esse daqui é o ônibus da Real, né? Que ela Que eles vendiam Eles Conformam o tempo de uso, né? E já vendem pra Que não serve mais, né? Esse aqui é um É um viajo É um viaginho aí, ó Entendeu? Viaginho Aqui também, ó Um ônibus urbano Esse aqui é o motor É o motorzinho B10M É o motorzinho B10M, ó Cidade de Curitiba Os carros aqui também, véi É dez anos de uso Aí já tão vendendo, né? Pra desmanche Pra quem quiser Comprar, ó Sem motor A maioria dos carros aqui, né? Quase todos Tá tudo Tá tudo sem Tá tudo sem motor Entendeu? Pessoal, tudo arranca Arranca os motor Mas pra quem tem carro antigo, ó Você pode ver com os maleiros aqui A porta dos maleiros Tudo já foi vendido já, ó Tudo já foi vendido Então aqui pra aqui Os busão Que a maioria aqui Que vem pra cá Eles desmontam Eles arranca tudo, né, véi? Não sobra muita coisa, não Pra lá a gente já fez aquela filmagem Aqui, ó Os busão de promato, ó Dois de espromatão Aquele ali, se eu não me engano É É B10M, ó Aquele de espromatão É um Volvo Pode ver que o radiador dele É lá na frente Já isso aqui Era um Scania, ó Isso aqui é um Scania Das antigas Agora esse galangeante Eu acho top, véi Esse dia eu vi um aí Anunciado pra vender também Bem top Vamos descer Mão um pouco Descer Mão um pouco Ali vicino A gente Vamos aqui de pé mesmo É que eu fico cabreco Esses cachorros, mano Esses cachorros Eles é Eles é doidão, véi É pitibu Essa diabo Esses cachorros aí Aí a gente anda Meio Assustado Aí eu vou pegar Um par de potrona Tô escolhendo ainda Aí, ó Ela tem até tirada já Mas não quer levar uma Zoada Eu quero encontrar no carro Uma bem top Ó o micrão aqui, ó Micrão Rapaz, tem até um cachorro lá Latindo lá Que foi, rapaz? Sou eu Vai lá ver, vai lá ver Vai lá Vai lá Ele já foi lá no vaco, fi Eu, hein Que tá virado em cachorro Esse lugar aqui, rapaz Esses cachorros Vê nós andando aqui Esses cachorros Não é algum bicho Que ele achou lá Olha lá Algum bicho que ele achou lá E tá latindo lá E o outro irmão dele Já vem no vaco Eu falei Ai, meu Deus Rapaz, eu sou cabreiro Cachorro, hein Eu não gosto de cachorro, véi Você tá dando Esses cachorros de sítio Esses cachorros É, zacua mesmo É zica, véi Esse bonzãozinho Novinho também Tá pegando aí, rapaziada Entendeu? Outro micrão aqui, ó Outro micro Fala micrão Mas é micro, né Também Tudo Tá com motor também Às vezes tá até funcionando Olha o Caio Giro Outro micro Mas já tiraram também O que foi? O que vocês achou aí? Olha lá, olha lá Estão invocada O que você achou aí, negão? O que você achou aí, meu querido? Ai, deixa eu decimar um pouco Pessoal, aqui é um sítio, né Então, assim, ó Tem ônibus aqui pra caramba Pra caramba, sabe? Aí eu tenho que procurar ali Um parzinho aí de potrona Top Vamos ligar o bichão aqui Olha os cachorros lá do outro lado Fica latinha Tem que tomar cuidado Falar baixinho, véi Esses cachorros, né Mas é nojento Aqui, ó Mais um da real Olha aqui, véi Dá dó Toda jogada Toda destruída Aí, ó Olha os passarinhos Olha lá o fiatinho do passarinho, ó Corruíra É corruílinha Era escolar, né? Descer sem alarmar Se fazer muito barulho Eu tô procurando potrona E dentro desses carros Fica um monte de potrona Ainda tem que ir descendo Procurando Vamos procurar mais Ó, aquele escolar mesmo Não tava aí, ó Da vez que eu vim Tô falando baixo pra esses cachorros Não ficarem Circuitando, hein? Daqui a pouco eles estão Tudo aqui Ó, tem um novo lá também, ó Escolar Ele comprou bastante, véi Tem um outro circular lá Que não tinha Circular não Escolar Que tá cheio de Tá cheio de busão Escolar, ó Cheio de busão Escolar Aí, ó A da Real É um viagem aqui também, ó Prefixo 1890 Será que era da Real? Era da Real também, ó Real É um viagem Ó Olha lá A Donizete tá com Cliente lá Dando uma olhada Vem trazer o cara Pra dar uma olhada No movimento Aqui, ó Real Esse aqui também era um comil Olha o comil Circular, cara Que legal Top, hein? Olha lá Top Também Mas não tem potrona Ele não é Deixa eu ver Se tem alguma solta Que vai Eu vou achar Potrona solta aqui Isso aí é certeza Por isso que eu tô procurando Pra mim não tem que arrancar Mas tô vendo Uma bem nova, né, mano Pra me tirar Daquele ano Eu tinha quase certeza Que tava nova Ó Essas aqui Ah, essas é feia, mano Essas eram antigas Essas aí eu não vou querer, não Então Então aqui tem muita coisa Esse vídeo vai ficar grande, né Vou ter que dividir Esse vídeo aí Em duas partes Com certeza, né Senão fica muito Muito grande o vídeo Tô descendo do carro Pra depois não voltar de a pé Tô descendo de carro pra Depois não ter que Voltar tudo de a pé, né, mano Já não é volta aí Ó, o bichão fica vindo atrás de mim, ó Ele é zica, mano Ele é dono da quebrada, né Esse cavinho Mas tá bom Pelo menos ele faz minha segurança, né O bichão faz minha segurança, aí Ele e o irmão dele Aí começa a latir O outro irmão dele Vem no vácuo, velho Vem no vácuo Vê o que tá acontecendo Né, negão? Ó lá, ó Ele fica querendo caçar É caçar dois cachorros aí Ó o irmão dele lá, ó Vem no vácuo, ó Ó lá, ó O cara viu um cachorro desses Vim correr Ó lá, ó 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 Ó lá, ó